Sua vida não acontece pela força do seu braço, Zacarias 4, hino 24, cantor que estamos, Deus é amor. Prosseguiu ele e me disse, estou, esta é a palavra do Senhor, Azorobabel, não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, versículo 6. Já percebeu como as pessoas, de modo geral, tentam resolver seus problemas com a força do próprio braço? O melhor a fazer, no entanto, é admitir novas limitações e não tentar resolver os problemas da vida do nosso jeito, mas do jeito de Deus. Afinal, ele nunca erra e sempre tem a melhor solução. O texto lido registra o profeta Zacarias entregando a Azorobabel a palavra do Senhor. Diante dos desafios que enfrentava, Azorobabel resolveu reagir com a própria força, entrando em confronto com seus opositores. O profeta, porém, o faz entender que aquela não era uma batalha para se ganhar com os próprios recursos, mas com o poder de Deus. Da mesma forma, não devemos lutar nossas batalhas por nossa própria força. Quem luta por si só está fadado ao fracasso, mas quem anda com Deus e entrega a Ele suas lutas é mais do que vencedor. Para certas situações da vida, nossa força não é suficiente. Se você quiser vencer suas batalhas, seja humilde. Humilde para admitir que o Senhor é a pessoa mais indicada para o ajudar a resolver aquilo que está fora de lugar em sua história. Humilde para abrir mão do eu e deixar Deus lutar por você. Isso decididamente não é fácil, mas é sem dúvida o melhor caminho para quem pretende vencer suas batalhas. Amém. 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 Amém.